Fala galera, fala doidão, doidão, doidinha, vamos dar uma vorta Aqui eu tenho que ir devagar porque hoje é o quarto dia de cirurgia Não rola andar dando pancada não Esses altos e baixos assim não rola não, tem que ir nos macetes Ah meu Deus do céu Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Chegar ali eu boto para andar uma coisinha Deixa eu descer esse óculos aqui porque ele está pronto Estou sem viseira esportiva né Por aqui que é mais macio Então, cama e caça na área, broizinha também Vou chamar mais de boizinha não porque gerou comentário esse negócio É, está com a boizinha É a boizinha aqui ó É, o pepinho é esse Daqui a pouco vão perguntar, tem namorada, um bocado namorada Não, é porque gente beija também Fica enchendo o saco É macho, é fêmea, todo mundo enchendo o saco essa porra Rapaz, falando nisso O mundo está um negócio meio doido né O mundo está meio bagunçado mesmo E mais eu acho que, eu acho não, tenho certeza que é a cabeça das pessoas mesmo A galera está muito ansiosa Vamos rebobinar na data de 1998 Galera não tinha WhatsApp, tem Instagram Em 98 a rede social Eu acho que nem tinha rede social em 98 hein Não, não me recordo Não me recordo se tinha Eita, capinha de gasolina da porra Vixe Aquele carrinho ali viu Tá, pega véi Cara, tem onda de gasolina subiu agora com força Viu ali Aquele carro passou Ó, adianta de que? Olha aí ó Quebra a mola, adianta de que? Diga aí Não adianta não Não adianta não ter perdido Sim, em 98 não tinha rede social, não tinha nada Eu estudava Não tenho a recordação exata se era No Jardim Escola O Mundo Encantado da Criança Que hoje é o Ginásio Santa Lúcia Vai ter muito necaína aí nesse bicho Porque tem uma barroquinha Hoje é o Santa Lúcia Que eu nem sei se existe mais como Santa Lúcia Não faz tempo que eu fui em Santa Cruz Eu tô por fora E aí negada É Ixi, pra ter vontade de ir na praia Ó É Danado Deu a louca foi? Deu vontade de ir na praia Do nada Ixi Estou grávido Será? Será aí? Eu tô com vontade de passar ali Que nem aquele carinha tá fazendo Será que dá bom? Pra não ter que fazer esse retornozão gigante E aí bicho Naquela época ali É Não tinha certas paradas Sabe? Não tinha certas paradinhas Rede social Aquela coisa Eu acho que não vai dar pra eu passar ali não Não vai rolar não Vai dar errado se eu for inventado passar ali Tem que bater lá em extremos agora Tirar uma prosa com um amigo meu Ixi Que é sinistro Tirar uma prosa com Brother Bem E aí É A galera se paquerava Na praça Ia pra praça todo mundo Era uma onda Ia pra praça todo mundo Ficava rodeando a praça Arrudeava pra cá Arrudeava pra lá Pega ramizade com fulano Aí dava a entrada Eita Apresenta teu amigo Apresenta tua amiga Aí vim pra praça tal dia Era assim Era assim E as coisas aconteciam Sabe gente? As coisas aconteciam É Ué E tudo acontecia Aquela coisa É porque eu buguei aqui Gente Mas hoje em dia Com as redes sociais As redes sociais Vieram O nome já tá falando Rede social No mínimo É para socializar Ou não Eu tô ficando doido Então rede social Hoje em dia É para que você Crie vínculos Amizades Né Converse Dialogue E tal Mas não é isso Que acontece em rede social Hoje em dia Rede social O nome certo Para rede social Em 2023 É rede antissocial Porque Olha só Você não consegue WhatsApp de ninguém Porque ninguém conhece ninguém Tem que se conhecer primeiro Você não consegue Seguir ninguém Porque Quer dizer Seguir você consegue A pessoa não lhe segue De volta Nunca vai lhe seguir De volta E agora tá piorando Porque ninguém aceita ninguém Dá para entender Um negócio desse Porque todo mundo é bandido Né Aí se fulano Seguir ciclando Armaria Então tô com medo É bandido Né O dia de hoje E tal Aquela velha conversinha besta Então hoje em dia As pessoas Ao invés Ao invés de Socializar Ao invés De chegar junto De conversar De criar amigos E tal Não Fazem o contrário A rede social Ela veio Para ser feita Ao contrário Eu sinto muita saudade Gente Da Da época em que Íamos para Pra Praça Conversávamos Criávamos Amizades Saímos Íamos Para a casa Dos amigos A gente Sentava Sabe Ficar na calçada Batendo Hoje Isso não Faz mais isso Não Gente E não adianta O nego Entrar aqui Dizer Não Isso não Existe Porque tem Muito assalto Não Não é isso Não Sempre existia O assalto O problema Não é assalto Não é Parada Não é Essa O problema São as pessoas Né Ninguém Quer mais amizade Com ninguém Pra você Ter amizade Com uma pessoa Hoje Mano É Foda Viu É Foda Dá um oi No whatsapp É um vácuo É um vácuo eterno É um vácuo eterno Parece que a pessoa Lê E imediatamente Ela paga Foda-se Você segue No instagram A pessoa Lê aceita Com a intenção De criar Um enchimento No instagram Dele Ou dela Isso não é Só pra mulher Não É pra homem Também Tem um bocado De homem Que você Segue E os caras Eita Nem vi Mentira Mano Mentira Bota uma foto Na minha peituda Lá Que me chanta Acaba a ver Você tá entendendo Então assim Virou Um Eiii Ixi Iiii Iiii Quem passou direto Aqui foi Um amigo meu Da Sred Danado Doido Eu não sei Por onde Ele queria passar Ai meu Deus do céu Bem E ai Eu sinto falta Eu tava olhando Esses dias ai Uma rede social De um amigo meu Que tá envolvido Com drogas agora Infelizmente ele Caiu nesse mundo E Ficou bem complicado Pra ele Porque mano É um caminho Sem volta É um caminho Sem volta Tu entra nessa É pra se ferrar mesmo Ou morre Ou se tora E ai O cara Bonitão mano Gente boa Pra caralho Família Top Se ferrou mano Entrou nessa E não consegue Sair mais E a gente Já tentou tirar Gente que eu falo Assim A família Galera O pessoal dele Da família dele E a gente Eu também Como amigo Já dei conselho Mas confesso Que não cheguei Junto Assim Parei O cara Porra Mano Não Não Eu falei Também a gente Não tava mais Tão próximo Assim Enfim E eu vi Nas redes sociais A rede social dele Velho Aquilo me deu Me deu uma Me deu uma angústia Sabe Porque eu lembrei Da infância A gente saia De bike E fazia Alta desordem Empinando na rua Dando rabiada Coisa de menino Sambudo Eu sempre gostei De duas rodas Então Se juntava Eu e ele Aí cheira Uma fuleiragem O cara De manhã De tarde De noite E os cunhão Laçando Na cela E a gente Com a gota Serena Botando pra quebrar Em tudo E Hoje eu vejo O cara Trancado Dentro de casa Dependente De droga Direto As ideias Do cara Não bate Mais É só Papo fora Sabe E aí Eu me Me vi Assim Na situação De pensar Lembrar Do cara Da época E Pô Fiquei triste Mano Aí tem uma Pada de amiga Minha também Bicho Tá do mesmo Jeito Mas não Envolvida Com droga Mas envolvida Com vácuo Com falta De interesse Fala com a pessoa Ninguém responde Some Aí depois Ah não vi É tudo mentira Então assim A galera Tá começando A se Se dispersar Se Não se envolver Mais Ninguém Conversa mais Com ninguém Ninguém fala Mais com ninguém Quando se vê Numa festa Parece que Ninguém Tá vendo Ninguém É assim Uma defesa Sabe É Um charme Eu sei lá O que porra É que se denomina Isso Eu só sei Que é muito Idiota E daqui Uns anos Eita Caralho Minha barriga Agora chega Deu errado Aqui Daqui Uns anos A tendência É piorar É todo mundo Ninguém Vai falar Com ninguém Se eu insulto Falar com alguém Que essas porra Dessas câmeras Aqui Sem sinalização Mas agora Foi de fuder O negócio desse Não tem placa Não tem nada Nesse caceta E essas câmeras Aí Assalta Mão armada Mesmo Aí depois O caba Quebra Essas porra É vandalismo Isso aí É o que Tá Essa foi Boa Aí Chega Chega Desconcentrei O que eu tava falando Eu hein Porra É Desconcentrei O que eu tava falando Oh Mano Bem Enfim Aí É isso Se perdendo Pra droga Se perdendo Pra rede social É O assunto Vai ficar longo Mas porque Eu tenho que falar Isso aí Se não passa Pela cabeça Eu não Lembro mais Eu tô assim Eu tô Vou falar uma palavra Agora bem Coloca Eu tô Deslembrando Das coisas Não lembro mais De nada Não Ai Pai É tenso Pô É foda Aí Esses dias Também Aí Te volta Notícia Chata Mano Esses Esses Dias Aí O pai Do amigo Meu Tocou Uma Porra De um Câncer Ô Velho É Maldita Essa doença Pensa Num Negócio Apurrinhado Viu Pô Mas Descobrimos Agora Já Sem Sem Metástase Por todo Canto Não Mano Peraí Tenha calma Eu já fui logo Acalmando o cara Porque A gente tem um lado De cima Mano Aí Aquele lado De cima Dorme Não Pode Tá Com Metástase Até Na Carra De Cacete Se O lado De cima De Cé Tá Curado Tá Curado Não Tem Essa Não Entendeu Ixi Mara Aqui Rebalançar Eita Peraí Ixi Aqui Não vai Dar Certo Tá Balançando Tudo Vou pegar Meu bucho Aqui Pra ver Se Ameniza Pronto Amenizou Pronto 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 Pronto